Boa tarde meninos e meninas. Começamos em Mi. Mi, primeiro tempo. Outra vez, primeira parte de Lá com parcita, acompanhada em Lá, no tom de Lá de 9. Mas começamos pela corda dominante. Mi ou Mi de sétima. Barra no quarto espaço, mais dois dedos. E podemos, como se trata de um tango, fazer este movimento no primeiro tempo. Repara. Portanto, será. A afinação começa em Mi, conforme estás cita no quarto. Mi, re, si, sol. E começamos pela corda dominante. Um, dois, três e... Até já.